Ororo Brega X Com Norinha dos Teclados E Duda Almeida E você brincou com coisa séria Eu te falei como eu era Fácil ou não me respeitou Chegou a hora, esse amor já era Não quero mais nenhuma chance Tô estressada com esse lance Tô lembrando como as coisas vão ficar Meu coração mandou pra você, não vou voltar Tá decidido, tá? Não vou mais aceitar Tá enganado, se acha que vou sofrer Quando a ficha cair, eu que morro de você Enganado, tá? Não vou mais aceitar Tá enganado, se acha que vou sofrer Quando a ficha cair, eu que morro de você E você brincou com coisa séria Eu te falei como eu era Fácil ou não me respeitou Chegou a hora, esse amor já era Não quero mais nenhuma chance Tô estressada com esse lance Tô lembrando como as coisas vão ficar Meu coração mandou pra você, não vou voltar Tá decidido, tá? Não vou mais aceitar Tá enganado, se acha que vou sofrer Quando a ficha cair, eu que morro de você Enganado, tá? Não vou mais aceitar Tá enganado, se acha que vou sofrer Quando a ficha cair, eu que morro de você É, 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 é Uou, uou, uou Acabando, eu que morro de você Es, é, é, é Ou o uou, uou, uou... Obrigado.